Tudo bem com vocês? Sejam todos aí muito bem-vindos ao Taromagia. Eu sou a Jéssica e é um imenso prazer ter vocês aqui no canal. Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar com os amigos e, claro, caso você queira aí uma consulta particular voltada somente pra sua energia, o meu e-mail e o WhatsApp estará abaixo da descrição do vídeo. Logo abaixo na descrição do vídeo você vai encontrar também link de canais de pessoas da minha confiança, tá? Apenas um deles, não é canal. É... Arroba Metista Baralho Cigana, que é o canal no Instagram da minha amiga Ellen, ok? Ela traz o jogo dos montinhos aí diariamente pra vocês. Ok, gente? Vocês também vão encontrar o Felipe, meu grande amigo do arroba Arcanos Estrela Real, né? O Fê é super gente boa, muito assertivo nas tiragens. Tem também aí a Isa do Portal do Oráculo, maravilhosa, linda, carismática, tá? E pra concluir aqui, quero mandar um beijo também pro Vini, que é um grande amigo meu, novo inscrito aqui do canal. Ó, Vini, como prometido, ó, um beijo pra você. Muito obrigado por ter se inscrito aqui no canal, tá? E vamos aí, né, pra mais um tema, que é pra saber se essa pessoa pensou em você hoje, sim ou não. Não esqueça de se adaptar à sua realidade, porque trata-se de uma tiragem generalizada. Se você quiser saber uma resposta mais precisa, né, que é voltada somente na sua energia, somente na consulta particular. Se quiser deixar a sugestão de tema aí nos comentários, pode deixar também. Vai ser super bem-vindo, tá? Pra vocês conectarem e saber se o Ser de Luz pensou em você hoje, sim ou não, e como pensou, eu trouxe duas opções. Primeira opção do baralho Lenormand e a segunda opção aqui do baralho Santa Saracali. Então, Lenormand é essa primeira opção aqui, vermelhinha, né? E Santa Saracali, o baralho azul, tá? Esse montinho aqui, azul. Faz a sua escolha com calma, se necessário, pause o vídeo. Vou dar um tempo aí pra vocês pensarem. Bom, vou afastar aqui. Pra quem se conectou... Opa! Universo, pra quem se conectou com a primeira opção. Ser de Luz pensou nos meus amores hoje, sim ou não? Pra quem se conectou com a primeira opção, universo. Ser de Luz pensou nos meus amores hoje, sim ou não? E como pensou? Opa! 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 Já de ando que pensou, tá? A pessoa é um pouco confusa, né? Colocando obstáculo aqui. Nossa. Tá. Gente, é o seguinte, tá? Pra quem se conectou com essa primeira opção. A pessoa pensou em mim hoje, Jéssica, e como pensou? Sim, a pessoa pensou em você. De que forma? A pessoa pretende ter um encontro com você. Só que uma pessoa muito confusa que coloca muito obstáculo aqui, tá? A pessoa quer ver você, quer ter um encontro com você, tá? Sabe que com você, ele ou ela tem muitas alegrias, tem muitas felicidades, tem muitas realizações. Porém, uma pessoa muito confusa. Pensa muito pra agir, tá? Pensa demais. Sabe aquele tipo de pessoa? Vou ou não vou, vou ou não vou, fico. Então, eu não vou, entendeu? Penso demais e não, eu acabo não tomando atitude. Eu vejo aqui que o interesse dessa pessoa, o intuito dele ou dela é vir na direção de vocês. Mas é uma pessoa muito confusa. Cada hora quer uma coisa, pensa demais e acaba não agindo. E é sempre assim, né, gente? Quem pensa demais acaba não fazendo nada, tá? Só que eu vejo que essa situação vai passar por uma transformação. E eu vejo essa pessoa vindo na direção de vocês, tá? Estudando a melhor forma aí de chamar você pra sair. Até porque, né, gente? É o que tá acontecendo no país. Nem todo mundo tá saindo. Tem pessoas que ainda continuam saindo, mas tem gente que tá mais restrito em casa. Então, se é o caso de vocês não estarem saindo, eu vejo que essa pessoa aí tá pensando uma estratégia de alguma forma pra chegar até você, tá? Se é o caso de vocês estão... Ah, Jéssica, a gente tá afastado por causa do corona, por exemplo, mas a gente não parou de se falar. Então, eu vejo a pessoa querendo um encontro com você, tentando aí ver a melhor forma, mas, de repente, até de convencer você a sair de casa pra poder se encontrar com você. Não, Jéssica, a gente tá afastado, a gente tá sem comunicação. Eu vejo essa pessoa querendo se comunicar com você, mas querendo também um encontro. Porém, essa pessoa colocando um pouquinho de dificuldade aqui, né? Uma pessoa que pensa muito e age pouco. Pessoa que quer um encontro, quer estar com você, sabe que com você tem os momentos felizes, tem as alegrias dele, né? Gosta muito de você, te acha muito bonito ou muito bonita. Uma pessoa aí muito exuberante também, uma pessoa decidida. Vocês, tá? Porque esse ser de luz aqui não é decidido, não. Vejo que vocês aí do outro lado, tanto faz se você é homem ou mulher, você é decidida. Já essa pessoa aqui que você mentalizou, é muito confusa, tá? Fica nesse vai, não vai, pensa muito, faz pouco. Acredito que seja uma pessoa que já tenha passado muitos traumas no passado, né? Já tenha acontecido algumas situações aí que fazem com que ele ou ela pense muito pra agir em relação a vocês. Esses consulentes que se conectaram com essa opção, tá? Mas, respondendo a pergunta de vocês, essa pessoa pensou? Pensou sim, quer um encontro com você. Adapte aí a sua realidade, se de repente vocês estão tendo, né? Um contato, mas não estão se vendo, a pessoa quer te ver. Tá tentando aí ver uma forma de convencer ou até mesmo de vir até você, né? Ai, Jéssica, mas não, ele mora em outro país. A gente tá conversando só pela internet, tá? A pessoa tá vendo aí dificuldade, né? De ter um encontro com você, mas essa é a intenção da pessoa. Pensou que quer te ver, pensou que quer ficar com você, tá? Se é o caso de afastamento, a pessoa pensou que quer conversar com você, mas é aquela conversada de olho no olho. Então, tá vendo dificuldade de ter essa conversa frente a frente com você. A que eu não vejo é em relação muito à mensagem. Eu vejo que a pessoa quer conversar com você, mas aquela coisa de olho no olho, entendeu? Frente a frente, não vejo tanta coisa relacionada à mensagem, ao telefonema. Pode ser a mensagem pra eu poder marcar de vocês se encontrarem. Mas eu vejo muito forte aqui a pessoa querendo conversar com você pessoalmente. Mas é uma pessoa, né? Tem um encontro com você e conversar com você pessoalmente. Porém, é uma pessoa muito confusa, né? Pensa demais pra agir, ok? Muito boa sorte aí pra você que se conectou com essa primeira opção. Do baralho Lenormand. Agora vamos lá, né? Pra quem se conectou com a segunda opção aqui de Santa Saracali. Padroeira do povo cigano. Santa Saracali. Pra quem se conectou aqui com o baralho da senhora. Ser de luz pensou nos meus amores hoje, sim ou não? E como pensou? Op-tchá, cigana. Ser de luz pensou nos meus amores hoje, sim ou não? E como pensou? Op-tchá. Fá. Baralho novinho, gente. Ele escorrega pra caramba. Nossa, pessoal pensando e tudo parado, né? Baralho novinho, gente. Tá, já adianto pra vocês, tá, gente? O ser de luz pensou em vocês hoje, sim ou não? Sim, pensou, tá? Apesar de estar parado. Eu vejo que muitos casos aqui, vocês estão afastados, tá? 99... 99 não, perdão. 90% dos casos aqui vocês estão afastados. Então a pessoa pensou em você? Pensou. De que forma? Pensou em se comunicar com você, tá? Muitos de vocês pensam que essa pessoa é uma coisa mais voltada pro sexual aqui. Mas saiba que não, tá? Essa pessoa tem um sentimento por vocês. Não é só algo voltado pro sexual. Inicialmente pode ter sido. Só que a pessoa se deu conta do sentimento que tem por você e vai se comunicar. Tá certo? Então assim, a pessoa pensou, Jéssica é um ex-namorado. Ele pensa em mim? Pensa. Como que ele pensa? Ele pensa em se comunicar com você. Só que ele vê dificuldades no atual momento. Tá? Se é um caso de ex-namorado, ele tem uma atração sexual muito forte por você. Acredito que ele tenha te trocado aqui por uma outra pessoa, né? Tem havido traição aí no relacionamento de vocês ou no casamento de vocês. Mas a pessoa te trocou por uma outra. Só que essa pessoa não te esquece não. Pensa como? Pensa em você com sentimento. Tá? Então se é um caso de ex. Só pra vocês entenderem. Se é um caso de ex-namorado ou ex-marido, a pessoa pensa em você com sentimento. Te trocou por uma outra pessoa, né? Pode ter sido em caso de impulso. A pessoa foi impulsiva. Tá? Sabe que fez besteira e te trocou por uma outra pessoa. Ou até mesmo aí, né? Traiu vocês. Acabou o relacionamento de vocês. Pode ser que essa pessoa esteja com outra ou não. Mas que esteja claro aqui. Tá? Se é caso de ex-namorado ou ex-marido, enfim. Ou ex-namorado ou ex-mulher, enfim. Tanto faz. Essa pessoa aqui tem um sentimento muito forte por você. Tá? Só pra você saber. A pessoa gosta muito de você. E eu vejo essa pessoa querendo se comunicar de alguma forma. Pra outros casos, eu vejo que essa pessoa te desgastou demais. Tá? Então, por mais que vocês tenham um sentimento, você não quer essa pessoa de volta pra sua vida. Você tem um sentimento. Você quer saber se essa pessoa pensou em você. Tá? Mas você, no fundo, no fundo, você não quer ela de volta pra sua vida. Você quer saber se a pessoa pensou. Se a pessoa meio que... Tá percebendo que perdeu. Alguns casos. Tá? Poucos casos aí. É a menoria. Mas você quer saber se a pessoa pensou e se tem ciência do que perdeu aqui. Tem. Tem ciência do que perdeu. Tá? Então, assim. No geral, eu vejo que essa pessoa tem um sentimento por você. Então, se é um crush, tá? Se é um crush, paquerinha e tal. Você tá achando que é uma coisa só de... Sexual aqui. Não é algo só sexual. Essa pessoa pensou em você. Mas eu vejo que... Essa pessoa... Pensa em ter algo a mais com você aqui. Inicialmente, vejo alguns encontros e alguma coisa voltada pro sexual. Jéssica, mas a gente tá afastado. Tá? Mas vocês já tiveram alguns encontros. E se vocês não tiverem ainda, vão ter, tá? Se vocês não tiveram e essa pessoa tá parada. Vejo que vocês vão ter alguns encontros, sim. Vai ser algo voltado inicialmente mais pra parte sexual. Você vai achar que é só isso. Mas não é. A pessoa tem um sentimento também. Tá? Porém, a pessoa já passou por muitos desgastes. Então, por conta dessa pessoa já ter passado por muito desgaste em relacionamento anterior. Tá? Essa pessoa, ela vai muito com calma. Mas vai nessa um sentimento. Se vocês já se encontraram, já tem um sentimento. Você acha que é algo só sexual. Então, aqui, recapitulando. Pra caso de crush, paquerinha. Se vocês já tiveram algo. Tá? Já saíram. Você acha que é algo voltado só pro sexual. E não é. Tá? Essa pessoa já tem um sentimento por você. Se acaso que vocês ainda vão se encontrar. Essa pessoa vai nascer um sentimento da pessoa por você. Tá entendendo? Então, vai nascer um sentimento aí. Você vai achar que é algo só sexual e não é. Vai nascer um sentimento da pessoa por você. Só que esteja claro que essa pessoa aqui é uma pessoa que vai devagar. Tá? A pessoa vai com calma. Ai, Jéssica, mas ele já me ama? Não. Tá? A gente nunca se viu pessoalmente, Jéssica. Ele tá parado. A gente tava conversando pelas redes sociais e ele sumiu. Ele volta a falar com você. Eu vejo que uma comunicação vai acontecer. Inicialmente, ele querendo algo mais pro sexual mesmo. Mas, tá? Pra caso que vocês não se encontraram ainda. Mas, mais pra frente, as coisas vão fluir e vai nascer um sentimento. Pra quem já encontrou o crush aí ou o paquerinha e a pessoa tá afastada. Eu vejo a pessoa já tendo esse sentimento por vocês. E pra caso de ex-namorado e ex-marido, enfim. Eu vejo que essa pessoa trocou vocês, né? Pra maioria dos casos houve traição. Por isso que acabou o relacionamento. Essa pessoa trocou vocês por uma outra. Mas, assim, o sentimento é por vocês, tá? O sentimento, o amor, tá? É por vocês. E eu vejo essa pessoa se comunicando. Ah, Jéssica, mas faz anos adaptar a sua realidade. Mas pode acontecer também de você se conectar, fazer muitos anos e aparecer. Esses dias mesmo, tudo bem que foi uma tiragem, né, particular. Tava conversando com uma cliente que ela falou pra mim. Tem dois anos que eu não vejo o fulano, né? Que eu não vou falar o nome. E eu falei pra ela. Ele vem, ele vem te procurar ela. Mas, gente, dois anos. Eu só joguei pra ver qual é que é, tal. Eu sou meio desconfiada e tudo mais. Deu três dias e o rapaz procurou ela. Então, assim, gente. Não tome vangloriano. Só tô falando pra vocês. Uma tiragem particular é diferente de uma generalizada. Porém, se você conseguir se conectar muito bem aqui com a opção, né, eu acredito que você faça uma escolha certeira. Até eu mesma. Às vezes se conecto aqui com uma das opções, os montinhos que eu trago pra vocês. Então, que esteja claro, tá, gente? Crush. Se vocês já saíram, tem sentimento já. E você acha que é mais voltado pro sexual. E eu vejo essa pessoa parada no atual momento, tá? Um tipo de sentimento tem sim. Não é um amor, mas é um sentimento. Se vocês ainda não saíram, nunca se conheceram pessoalmente, eu vejo que pode nascer esse amor sim. Vai começar inicialmente algo voltado pro sexual. Tá? A pessoa tá parada, mas ela vem te procurar. Vocês vão sair. Vai ser algo inicialmente voltado pro sexual. Mas eu vejo que vai nascer um sentimento nessa pessoa. Se é caso de ex-namorado, ex-marido, eu vejo aqui que a pessoa aí tem um... Tem um sentimento por vocês, mas que houve traição, né? Pra muitos casos ele te trocou por outro. Ou pra outros casos aqui, o relacionamento de vocês, a menoria, 1%. Não foi caso de traição, mas o relacionamento de vocês aqui já tava bem desgastado, sabe? O relacionamento de vocês tava extremamente desgastado. A pessoa era muito... Era um cara muito possessivo, entende? E tava muito desgastado o relacionamento de vocês por conta disso, tá? Vocês terminaram. E você quer saber se essa pessoa se arrepende. Meio que você quer saber se pensou, porque pensa em você. E se se arrepende de ter perdido você. Algo nesse sentido. Saiba que sim. E que essa pessoa vem te procurar ainda, tá? Então, pra menoria, vocês querem saber só pra ver se a pessoa aí tá na sofrência. Mas você já tá até em outra, com outros contatinhos, ok? Então sim, pensou sim, tá? E vai mandar mensagem aí. Pra todos os casos eu vejo mensagenzinha acontecendo, ok? Muito boa sorte aí pra quem se conectou com Santa Saracali. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, ó. Um beijo. Tchau.